As águas que molham As águas que molham Teu corpo nelas É o sufoco Quando imagino Dei em você Um dia Sem querer te pedir Tantas Coisas Perdi Sem Dei em você Me aguento Pra não chorar Imaginando que você Um dia não vai voltar Fazendo a alegria De sempre Ao meu coração Lá fora Corre o tempo Aqui dentro Parado Estou Parece que está Uma tristeza grande Quando imagino Que você não está Que você não está Passos Passos Lento Pela sala No corretor Tô Lá fora Transpira É um corre Corre pra lá E eu aqui Parado Imaginando Amor Um dia Quem sabe Ela poderá voltar Madrugada Fria Não tem Uma alegria Não tem Uma alegria Tudo é tristeza Quando ela não está E eu fico Imaginando coisas que Passou No passado De volta Quando ela Batia da minha porta Pedindo Pra ir E eu Na alegria Dizendo Amor Entra Eu Estou a te esperar Cheguei amor Me dá Um beijo De amor Ela Meu segredo Sem Falar Ao meu ouvir Palavra Tão doce De amor Ela É Meu Amor São Horas Tristes Relembrando De um passado Que não existe No presente Estou Sofrendo Pelo 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 Mal Amei Tanto E Não soube Cultivar É Como a planta Que planta E nasce E a gente Não agorra E morre E o amor Se transforma Em desamor Ela Nunca Pensa Em mim Quando Eu penso Nela Madrugada É assim Estou Sofrendo Por Ela Já Estou Preso Nos braços Dela Quando Durmo Acordado E digo Estou Só Molhando Pra Abisseiro Estou Só Estou A Minha dor De Esse amor 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 É hat Aussi Para ragende Lab